O Internacional ainda tenta a compra de Bruno Mendes em definitiva, já que ele está emprestado junto ao Corinthians até o fim do mês que vem. No contrato, existe uma opção de compra em algo em torno de 30 milhões de reais, por 50% do passe do jogador. Porém, segundo o portal Goal, o Colorado prepara uma nova oferta, que seria de 15 milhões por 35% dos direitos econômicos. Por sua vez, o defensor de 22 anos vê com bons olhos e pretende ficar em Porto Alegre, onde vem fazendo um bom trabalho. A nova proposta deve ser apresentada ao Corinthians em breve, já que o valor antigo que está fixado é considerado muito alto pelo Inter. O Nai vencedor renovou seu contrato com o Atlético de Bilbao. O meia de 21 anos tinha vínculo ainda até 2025 e uma multa recisória em 40 milhões de euros. No novo contrato, o time espanhol retirou a multa e renovou ainda até 2027. Isso, de fato, para evitar o assédio pelo jovem promissor. Além disso, o Nai vencedor recebeu ainda uma boa valorização salarial. O Elas Verona vai exercer a opção de compra de Giovanni Simeone junto ao Cagliari, estipulada em 12 milhões de euros e o jogador assina até 2025. Porém, o Elas Verona já pode negociá-lo. Simeone fez uma boa temporada, o que chamou a atenção do Villareal, que planeja então sua contratação para a próxima janela, podendo chegar para o lugar de Dan Dilma. Por sua vez, o time italiano não descarta negociá-lo, porém pede um valor acima de 20 milhões de euros para negociar o atacante argentino de 26 anos. Ou seja, pode ter um negócio bem lucrativo. O Bayern de Munique apareceu na briga por Paul Pogba, que já teria recebido uma oferta da Juventus nesta última semana e ainda é alvo do Real Madrid e do PSG. O meia francês já rejeitou na semana passada uma sondagem do Manchester City e então busca uma nova equipe, ficando livre no mercado ao fim da atual temporada. Segundo o portal fichares.net, o Bayern de Munique entrou na corrida pelo meia de 29 anos e cogitam oferecer um contrato em breve a ele. A Bundesliga não seria o destino mais provável para o francês neste momento, mas uma boa oferta pode ser analisada. Hoje, o principal destino de Paul Pogba segue sendo na capital francesa. Ele é tido como grande oportunidade no mercado, já que chegaria sem nenhum custo de transferência. E por isso virou a nova opção do Clube Bávaro, que agora está fortemente na briga. Após dois anos emprestado ao Borussia Dortmund, onde não conseguiu engrenar, Reinier volta ao Real Madrid, porém está fora dos planos. Mesmo assim, ele é jovem e é tratado por lá como uma grande aposta. E por isso a principal ideia para a próxima temporada é um novo empréstimo. De acordo com o jornal espanhol Marca, o Valencia surge como interessado e tenta o empréstimo. O Real Betis também já teria sinalizado o interesse desde o início do ano e novamente vai tentar a contratação. Analisando as duas equipes, no Valencia ele teria bem mais espaço, e isso pesa muito, já que o jogador pretende ter uma regularidade maior para desse modo ganhar experiência e, claro, conseguir se firmar. O meio atacante tem só 20 anos e possui contrato com o Clube Merengue até 2026. Por isso a principal ideia é não vendê-lo neste momento, podendo recuperar o seu bom futebol futuramente. O Real Madrid já procura no mercado um substituto para Karim Benzema no futuro, visto que ele já está com 34 anos. A ideia é buscar um jogador jovem e com muito potencial, e esse nome pode ser Amine Goiri, uma das prioridades de Florentino Pérez. O jovem de 22 anos faz uma grande temporada pelo início da França e vem sendo cogitado como grande promessa. De acordo com o portal Defensa Central, o Clube Merengue segue monitorando o jovem jogador e não descarta, então, investir em sua contratação na janela de verão, onde na nova temporada ele já pode ser usado e, claro, ser testado por antelote. O jovem jogador está aberto a ouvir propostas e vê como grande oportunidade dar um salto de qualidade maior em Madrid. De acordo com a publicação, o time francês pede algo em torno, entre 50 e 60 milhões de euros para negociá-lo, já que é um jogador jovem e com muito potencial. O Atlético de Madrid entrou na briga com o Barcelona e o Real Betis pelo meio a Mark Roca, que é um dos nomes que o Bayern de Munique planeja negociar na próxima janela, já que o espanhol não fez uma boa temporada e está fora dos planos. Mark Roca vê com bons olhos voltar à La Liga e, por isso, aguarda ofertas. Agora tendo o time de Madrid também de olho em seus trabalhos. De acordo com o portal Todo Fichares, o time Bávaro não descarta um empréstimo, porém, um negócio em definitivo não teria um grande investimento. Se fala em algo em torno de 10 milhões de euros. O meio de campo é um setor tratado como carente por Simeone e que analisa, então, várias opções no próximo mercado. Mark Roca agrada e é um alvo bem antigo dos colchoneiros. Ele tem só 25 anos e, por isso, pode ser uma aposta interessante a longo prazo. De acordo com o portal Todo Fichares, Ousmane Dembélé já decidiu que não vai renovar com o Barcelona, ou seja, fica livre no mercado ao fim da atual temporada. Após várias tentativas, as partes não chegaram a um acordo e o francês deixa o Camp Nou. Pelo menos é o que informa a publicação. De início, se falava que se caso não renovasse, Dembélé jogaria pelo PSG, chegando para o lugar de Mbappé. Porém, segundo o portal, a Juventus tem contatos com a gente do jogador de forma constante. E assim que a temporada terminar, um desfecho deve ser concluído. O time de Turim já teria inclusive apresentado uma oferta bem atraente e melhor do que no Camp Nou. E por isso, Dembélé estaria muito próximo do time de Turim. A publicação diz que as negociações estão avançadas e que no próximo mês o anúncio oficial deve ser feito. E aí, você acha que na Juventus, Dembélé vai mostrar todo o seu potencial e se firmar na equipe de Turim? Deixe aqui nos comentários. Meu muito obrigado à presença de todos, um ótimo fim de semana e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto